Prepare-se. A partir de agora, você vai entrar no mundo maravilhoso do som. O que você vai ouvir aqui? O resto é fichinha. Bom dia de novo. É nóis, mané. DJ Mr. Gato. E aí, mané. Pega a fita. É o bonde de noventa. Bonde de noventa. Queimando asfalto e com som alto. Entra na sua nave, sem destino ela se vai. Queimando asfalto e com som alto. Já chegou causando que delícia ela é demais. Que isso não vê, que isso? Que isso não vê, que isso? Quando cai a noite ela não quer saber de nada. Entra na sua nave, sem destino ela se vai. Motor 120 descendo lá pra baixada. Já chegou causando que delícia ela é demais. Essa mina é foda, vem no visual da mota. Ela sabe que é gostosa, todo mundo quer pegar. Ela passa o bonde para nem olha pra nossa cara. Rodeada de menina, faz vagabundo pirar. Com o ditoral da baixada o calor já tá mil grau. E o bonde das recalcadas já sentiu que vão perder. Ela dança, sobe, desce e entra no clima total. É o sonho de consumo do bonde da BXD. Quando cai a noite ela não quer saber de nada. Entra na sua nave, sem destino ela se vai. Motor 120 descendo lá pra baixada. Já chegou causando que delícia ela é demais. Queimando asfalto e com som alto, entra na sua nave, sem destino ela se vai. Queimando asfalto e com som alto, já chegou causando que delícia ela é demais. Quando cai a noite ela não quer saber de nada. Entra na sua nave, sem destino ela se vai. Motor 120 descendo lá pra baixada. Já chegou causando que delícia ela é demais. Essa mina é foda, vem no visual da moda. Ela sabe que é gostosa, todo mundo quer pegar. Ela passa o bonde para nem olhar pra nossa cara. Rodeada de menina, faz vagabundo pirar. O ditoral da baixada, o calor já tá mil graus. E o bonde das recalcadas já sentiu que vão perder. Ela dança, sobe, desce e entra no clima total. É o sonho de consumo do bonde da BXD. Quando cai a noite ela não quer saber de nada. Entra na sua nave, sem destino ela se vai. Motor 120 descendo lá pra baixada. Já chegou causando que delícia ela é demais. Você está curtindo o bonde de noventa. O bonde de noventa. DJ Mr. Gap. O vencerá, vencerá, essa menina não tá de brincadeira. O vencerá, vencerá. Vem remecer fazer amor comigo a noite inteira. Tô no deserto, no sol quente ia te paquerar. E nessas lunas tão a se azeitar e rolar. Quarenta graus queimando o meu corpo de prazer. Fiz a areia do Saara toda derreter. Não foi miragem tudo aquilo que um dia eu vi. A feixeira toda linda sorrindo pra mim. Alucinado e excitado, fez em seu feitiço. E nas areias o escaldante fez amor comigo. O seu umbigo é um pecado, a boca tentação. Ó feixeira, faz de conta que sou seu sultão. Quero beijar a sua boca e descer devagar. Até chegar naquele lugar. Ó feixeira, quero ver você dançar. Ó feixeira, ousada vem me amar. Ó feixeira, quero ver você dançar. Ó feixeira, ousada vem me amar. Ó feixeira, quero ver você dançar. Ó feixeira, ousada vem me amar. Ó feixeira, ousada vem me amar. Ó feixeira, ousada vem me amar. Onde de novembro é nóis, mamé. Tô no deserto, no sol quente a te paquerar. E nessas dunas tão macias deitar e rolar. Quarenta graus queimando o meu corpo de prazer. Fiz a areia do Saara toda derreter. Não foi miragem tudo aquilo que um dia eu vi A feiticeira toda linda sorrindo pra mim Alucinado e excitado fez em seu feitiço E nas areias escaldante fez a mão comigo O seu umbigo é um pecado a boca tentação A feiticeira faz de conta que sou seu surtão Quero beijar a sua boca e descer devagar Até chegar naquele lugar A feiticeira, quero ver você dançar A feiticeira, ousada vem me amar A feiticeira, quero ver você dançar A feiticeira, ousada vem me amar A feiticeira, quero ver você dançar A feiticeira, ousada vem me amar A feiticeira, quero ver você dançar A feiticeira, ousada vem me amar Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Sempre com muita astral, gatinha sensual Me vira a cabeça Sabe o que é diversão Punk tem que ser bom Já que tem a zoeira É gostosa demais E ela sabe o que faz Pra que eu me enlouqueça Veja que emoção É só tocar o tamborzão E a novinha, banqueira Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Sempre com muita astral, gatinha sensual Me pira a cabeça Sabe o que é diversão, foi que tem que ser bom Pra que tenha zoeira É gostosa demais É gostosa demais e ela sabe o que faz Pra que eu me enlouqueça Veja que emoção, é só tocar o tamborzão E a novinha é banqueira Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Gostosa como nunca apareceu por aqui Maravilhosa deste jeito eu não vou resistir Toco o tamborzão, peça novinha, fica louca Ela tá dançando, veja que coisinha fofa Você está curtindo o bonde de noventa E é o bonde dela que incomoda Aonde ela passa Não tem quem não olha É moda E ela tem um jeito que provoca Nem liga pra conversa que o ex é o que bate e volta É moda Aonde ela chega ela chama atenção A rapaziada vira Toda linda, leve, solta, ela domina a pista Hoje a noite é dela Pra botar a chapa quente Não tá nem aí pra nada Que ela é independente Gosta de ficar chapada Pra zoar daquele jeito Pedi um combo de uísque e outro de Big Apple Seu cartão é sem limite Olha só a condição Já ganhou até o nome de Deus A destentação Então vem Que é o bonde dela que incomoda Aonde ela passa Não tem quem não olha É moda E ela tem um jeito que provoca Nem liga pra conversa que o ex é o que bate e volta É moda E é o bonde dela que incomoda Aonde ela passa Não tem quem não olha É moda E ela tem um jeito que provoca Nem liga pra conversa que o ex é o que bate e volta É moda Aonde ela chega ela chama atenção A rapaziada vira Toda linda, leve, solta, ela domina a pista Hoje a noite é dela Pra botar a chapa quente Não tá nem aí pra nada Que ela é independente Gosta de ficar chapada Pra zoar daquele jeito Pedi um combo de uísque e outro de Big Apple Seu cartão é sem limite Olha só a condição Já ganhou até o nome de Deus a ostentação Então vem Que é o bonde dela que incomoda Aonde ela passa Não tem quem não olha É moda E ela tem um jeito que provoca Nem liga pra conversa que o ex é o que bate e volta É moda E é o bonde dela que incomoda Aonde ela passa Não tem quem não olha É moda E ela tem um jeito que provoca Nem liga pra conversa que o ex é o que bate e volta É moda É moda É moda É moda É moda DJ Mr. Gato DJ Mr. Gato É moda 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 É moda